E aí meus amigos, meus amigos aí do canal, Wilson Souza, satisfação de volta aqui na área né meus amigos Aqui em Santana do Cariri, esse tiozinho aqui é a venda, 120 tarefas né meus amigos São precisamente 36 hectares meus amigos, aqui Serra do Cruzeiro, certo? Vem a cerveja de Wilson Souza, Wilson Souza tem um terreno aqui de trás né Lugar muito bom né, para se criar gado, plantar capinha, abelha, essas coisas né meus amigos Aqui toda cercada com 9 filhos de arama, a gente vai dar uma volta aqui na frente Para mostrar o máximo possível aqui dessa propriedade viu Escriturada meus amigos, aqui tem um depósinho de 120 mil litros d'água Depois eu mostrei para vocês, isso aqui é maravilhoso, porteira fechada viu meus amigos Tem 3 garrotes e 11 ovelhas, a gente vai mostrar aqui para vocês certo Lugarzinho bacana, digo eu que é vizinho aqui da gente né É bom lugar sossegado, é bom de morar Dá 30 caima aqui para Santana do Cariri E para o Exu dá uns 30 e pouco meus amigos Olha, estradinha boa, pode passar todo tempo certo Mas vou ver ali, eu mostro já para vocês Vou mostrar a casa, garagem, alpendes certo Curral, você vê que é toda bem cercada, toda de 9 filhos de arama Essa daqui está topada, só chegou para soprar dentro né meus amigos De que ela vai ter em média, umas 9 hectares de capim já plantado no jeito né De 9 a 10, essa daqui está maravilhosa viu meus amigos Ali tem mais ou menos 1 hectare, hectare meio de, ali depois a gente mostra para vocês de alcalipse certo Essa daqui está show Se você tiver vontade de adquirir terra nessa região meus amigos Procura o Wilson Souza, a gente tem de vários tamanhos certo Um precinho acessível, precinho que cabe no seu bolso Todas as informações, preços, vai ficar na descrição certo A gente vai andar um pouco aqui e mostrar para vocês Ela vai aqui, aí aqui ela pega uma boa parte aqui na beira da estrada principal A gente vai descer aqui e mostrar para vocês certo Um lugar bem chovedor Quando eu tenho falado para vocês Vocês já que tem costume de me acompanhar Vegetação verde todo tempo certo Não, a vegetação aqui não seca Eu tenho umas partes do nordeste meus amigos E para quem é nordestino sabe A vegetação seca né A vegetação ela seca No período chuvoso é que ela volta a enfolhar novamente certo Mas não, aqui é verde todo tempo meus amigos A vegetação aqui ela é verde Olha o capim está assim meus amigos Que as ovelhas dentro direto Vocês que conhecem e criam ovelhas sabem né É bem complicado Ovelha ela sempre fica numa roça só Ela mata o pasto É o pasto ensaína O capim ensaína ela se catando as socas E é isso aí Lugar bacana Mesmo aqui na frente Tem um poço do governo Está faltando a bomba A vazão do poço Aqui na frente É 120 mil litros D'água hora Certo Muita água meus amigos Muita água mesmo Aí você que tiver interesse Se não se interessar por essa linda propriedadezinha aqui Bem organizada Tiver interesse em outra para fazer Ou mesmo feita A gente tem Vem meus amigos nessa região E várias outras regiões do nordeste Aqui meus amigos Eu fiz um sisteminha bem caprichado Ali o depósito De 120 mil litros ali né Um calçadão Então a água bate aqui ó E escorre para dentro né E enche rapidamente Ali tem outro depósinho A gente tem depois Entrar e mostrar para vocês ó Bem situadinho ó Dá de ver daqui ó Gaviola Manga Imbu E outros né Mostra já para vocês Até aqui Olha uma roça de capim aqui Um bocado de roça aqui na tela certo E você pode estar colocando Criação de galinha Patos Ele tem criação de patos aqui O roiace ainda tem E uma região boa para abelha também Que nem o centro tem mostrado né Dá bastante mel Essa região Uma região rica E o interessante daqui meus amigos Que o período do mel É no período seco né Dado você migrar Dessa região para outra Aqui do nordeste Bem pertinho né Quem é da região sabe O período do mel aqui É no período da seca Bem interessante né Maravilhoso mesmo Olha ó Toda na tela Essa outra divisãozinha ali ó Aqui a roça dos cajueiros Na tela certo Você pode estar colocando Sua galinha Uma criação que você queira né E aqui no jeito de botar gado Ovelha ó Toda nove fio Bem Espaçozinho bem legal Vou até aqui próximo do canto Mostrar para vocês Não dá de andar tudo Que é um pouco Meio distante meus amigos Olha o capim Como é que é Aí quem conhecia esse capim Deixa aí O comentário aí meus amigos Você que é nordeste Me conhece Que capim é ó Olha Aí o cercado da tela ó Vai até lá em cima Vou já mostrar para vocês Certo Aí para frente ali Ele coloca abelha Tem uma parte de cipó uva Quando ele coloca as abelhas Se tiver abelha lá Eu vou até mostrar para vocês Até aqui Perto do canto Mostrar aqui para vocês Vê como é bem legal Vem Olha Uma visão meus amigos Bacana mesmo Daqui a pouco cai água Tem uma temperatura bem boa Bem agradável Estamos chegando aqui no canto Meus amigos Um pouco distante Mas deu da gente Vinha a pé Certo Aqui ó Se não deu Deu de ir filmando tudo lá para cá A gente cortou um pouco De um vídeo Para ficar muito longo Que ela sobe Reto ó Aqui os vizinhos Certo Agora a gente vai seguir De volta aqui E mostrar lá para vocês Certo meus amigos Aqui tem um pedaço Que não tem o capim Uma partezinha Aqui só Jogou a semente de capim Não sei se ele já jogou Tem uns capim nascendo aqui Mas não sei se é De planta ó Aí ele vai embora Certo Aí você pode ver meus amigos A estrada bem boa Bem boa a estrada Pode passar todo o tempo Período chuvoso Não faz perigo atolar Bem próximo mesmo E boa Passar todo o tempo Aqui para a BR-585 Que dá sentido Que dá o Juazeiro Crato Exu Araripina Meus amigos Vai dar em torno de Um 16km Um 16km aqui Para 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 PS-585 Chega a estar cheiroso O capim Mostrar os animais Ali para vocês A casa Galpão Vai mostrar ali Deixe seu joinha aí Meus amigos Para a gente Estar podendo Estar alcançando as metas Chamando mais amigos Para fazer parte De nosso canal Seu joinha é muito importante Para que O Youtube indique E a cada pessoa mais Estar Assistindo nosso trabalho Né Ó Rede de energia trifásica Caso você precise Né Até aqui E manofásica Para casa Mas caso você precise Tem energia boa Né Trifásica Colocar qualquer indústria Dar certo Estamos chegando aqui Meus amigos Vou mostrar aqui Para vocês Essa grande maravilha Né Vamos entrar aqui 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 o depósito Olha a água Dessa aqui Aqui tem uma peneira Certo Para ir para o depósito O depósito é esse Hoje em dia Minhas amigas A tecnologia É muito Avançada Né Você que Quer produzir E tem inteligência E como Produz mesmo Olha o depósito Está quase cheio Certo Olha Quase cheio O depósito Olha Alguinha limpa Né Tá vendo Maravilha Aqui ele coloca Essas tampas Para não cair insetos Ali a água vai para ali Já desce na peneira Certo Para sair Qualquer impureza Que tem Ele fica aqui Nessa tampa Aí depois só tirar Fazer a limpeza Certo A água bate Bate aqui Bate lá Escorre para cá Certo Que maravilha Né Muito bom mesmo Aqui tem outro Depósinho Esse aqui Vem de lá Da casa Vem de lá Mostrar aqui As ovelhas Para vocês O brequear Olha O brequear Assim As ovelhas Colocar água Aqui para elas As ovelhas Até boas Porteira fechada Meus amigos Olha A casa Com A garazinha Pode colocar A ração Nós mostramos Já para vocês Mais outras Ovelhas Entra tudo No negócio Porteira fechada Destaca Para você Mais na frente Dar uma reforçada Vai seca Tem uns galhinhos Ali Galhinhos Na sombra Tem mais ovelhas Aqui Carneiro Bom Né Que maravilha Aqui é o prantio De acalipro Muito bom Meus amigos Bom Bom mesmo Só não entra Essa erguinha Parece que é Do rapaz Três garrotas Bom Esses dois Aqui Tem outro Ali dentro Vamos entrar Vamos entrar Aqui Mostra aqui Para vocês Mostra de perto O prantio de acalipro Tudo encarreiradinho Vou mostrar Vou mostrar Outro garrotas De perto Aqui 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 É um Porto Porteira E Garotinho Até bom Garotinho Bom mesmo E os três Até aqui Tem mais capim Para cá A vantagem aqui De plantar o acalipro Você pode plantar o capim Dentro Olha o capim Saindo Fica um pasto Ensombriado Não tem aquele Solzão quente Está saindo com força Viu E as terras São boas de pasto De tudo que você pensar Levanta bem Mesmo Uma pasta Aqui Terra nova E o pasto Também novo Não é O pastão Velho Dado você ver Aí As características Da terra Aqui O pasto Não é Muito velho De plantado E tem mais outra Arezinha De alcalipe E assim Ela só bacina Certo Aí tem outro repartimento E aqui na frente A área de cipó uva Caso você queira Plantar capim Dá certo Caso você não queira Criar abelha Tem vários apiários Tenho conhecimento Já andei aqui No período Do mel No período Da flor Já andei Aqui nessa área E eu mesmo Posso Afirmar para vocês A gente tem Uma área Aqui de trás Que é Bem legal Terra todas Prana Eu falei para vocês Dá poço Poço sim A partir de 140 metros Já da água Porque nós estamos Em cima da serra Santana do Cari Você pode pesquisar Um lugar que tem Bastante água mineral Várias minas E aqui Fica em cima da serra Tem água Mas só que é mais fundo Um pouco Acho que vocês entendem Pois é Meus amigos Muito bom mesmo Terreno Bom de verdade Terreno topado Que nem eu gosto De falar De bom Maravilhoso Você pode ver Que ele vai fechar Rapidinho Pasta aí Dá uma roçadinha Com o trator Aí já era Fecha mesmo Aqui onde eu falei Para vocês O cercado lá Quando eu li na estrada Eu falei Aquele que criava O pato aqui O pato Tá vendo Fez uma açudezinha ali Ali ó Coloca água Maravilha né Aqui é o cercado Do qual eu falei Para vocês Lá onde a gente Estava lá na estrada Ele vai até lá Faz canto ali E desce lá Para a estrada Bem legal Aqui é o O pato dos acalipos Os portãozinhos Tudo de ferro Tá primeiro Aqui para você Criar sua raquinha Ovelha Bode né Uma região Que dá muito bem Bode Depois eu vou ter Uma fazenda Que cria bode Ali eu trazer Filma ela Para vocês Vê Como Os bode Aqui se dá Muito bem Legal mesmo Maravilhosa E o preço Essa aqui 250 mil Meus amigos Para vender Rapidinho Aqui ó Curralzinho aqui Feito no arame liso Ó Arame liso Vamos entrar na casinha Aqui e mostrar Para vocês Né Umas linhas Aqui ó Vai dar Para você Levantar um Comedor Comedor Empulgado Ali no curral Caso você queira Não sei né Bem legal Você quer porteira Fechada Vamos entrar aqui ó Aqui no coloque A ração Né Madeira nova Aqui no chique A ração E sal Mineral Né Aí ó Maravilha Né Dá um tipo Uma garagem Também Bem legal Aqui um quartezinho Ó Forradozinho De jeito Ó Banheirinho Com acesso Por dentro Tudo bacaninha Viu Muito bom mesmo Aqui tem um acesso Para fora Porta para fora E dá acesso Aqui ó Beleza Portinho A janela Quartinho Da ferramenta Guardar Os arreio Aqui ó Certo Maravilha Né Aqui ó Só abrir ó Água Vem da caixa A caixa fica A caixa fica aqui embaixo Ó Na telha Fica coberta né Lá do sol Beleza É isso aí meus amigos É Você caso Interesse aí Entra em contato Conosco aí Que a gente faz negócio Certo Um forte abraço Todas as informações Na descrição E até o próximo Se Deus quiser meus amigos Que Deus abençoe A cada um de vocês Meus amigos Tchau 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 Obrigado.